Programa, uma mãe que precisa que o filho de 13 anos seja operado com urgência de catarata, tá? Que na verdade tá mostrando hoje, né Júlio? 12h27 agora, a gente vai mostrar agora aqui no programa, uma mulher que precisa, na verdade, que o filho seja operada com urgência, tá? Com cirurgia de catarata, tá? Ele tem catarata congênita, ou seja, não é simples, tá? Já provocou perda de parte da visão, deixa eu entender essa história agora com o Charles Moraes aqui na tela, vai. Erli, tô recebendo aqui a Fernanda Souza, do Valentina, uma mãe que está em busca de ajuda para o filho de 13 anos, tá precisando fazer duas cirurgias de catarata em cada um dos olhos. E ela fez o levantamento, saiu R$ 7.800 cada cirurgia. Fernanda, não teve outra alternativa a não ser pedir ajuda, não é? Exatamente, não teve alternativa porque é um valor que foge do meu padrão, né? E é caro, então a minha alternativa é vir fazer esse apelo para ver se alguém compadeça de estar fazendo essa cirurgia no Caio, ou ajudar de alguma forma para poder eu conseguir fazer a cirurgia dos dois olhos dele. Desde quando ele está com esse problema? Tem um mês que eu descobri, que até então eu não sabia que ele tinha, ele ficava com os olhinhos fechados, mas na claridade, ele brincando, eu acabei percebendo um cristal dele branco. Então eu fui procurar ajuda, então tem mais ou menos um mês. A situação dele é mais grave da de um adulto, por exemplo? A dele é mais grave um pouquinho, porque ele precisa fazer anestesia geral, porque além dele ser uma criança, ele é autista, então fica mais complicado. E a catarata dele é na frente e por trás do cristalino, então é mais complicadinho ainda. Primeiro você tentou o poder público, a fila, como é que está? Eu tentei no HU, estou na fila, mas a gente sabe como o Suzé, tem que saber esperar. E como ele é uma criança, eu não posso ficar aguardando, porque ele é uma criança ansiosa, ele é nervoso. E ele fica triste, fica triste, fica falando que será que eu vou enxergar, será que eu vou ficar cego, então isso é muito ruim. Ele já perdeu em um dos olhos? Já, ele não enxerga com o direito mais, pode até ver que o olho dele já está totalmente branco. E para ele voltar a enxergar, tem que fazer a retirada. E o outro como é que está? O outro também tem, porém ele faz, ele compensa o direito com o esquerdo, mas tem que fazer nos dois. E precisa ser logo? E precisa ser logo, porque a catarata dele é congênita. Ele nasceu com essa catarata, porém foi aparecer agora, aos 13 anos. Fernanda, você iniciou então uma vaquinha, como é que tem sido essa resposta? Gostaria que você fizesse esse apelo à população que nos assiste. Vou reforçar, olha, a cirurgia de cada olho, 7.800 reais. Se você puder contribuir de alguma forma, como faz? Para contribuir, pode ser no Pix, no meu e-mail, fernanda.oliveira256.gmail.com E também tem o meu Instagram, que é fernanda.oliveira256. E quem puder fazer assim, tiver algum médico que se estabilize em anestesiar ele, é só me procurar também. Porque eu não estou aqui para dinheiro, eu estou aqui para resolver a solução do meu filho. Fernanda, a gente fica aqui na expectativa, a gente espera voltar a contar a sua história aqui na TV Tambaú, mas dessa vez, de uma forma muito positiva, dizendo que o Caio conseguiu realizar as cirurgias dele. Passar para você o telefone de contato dela é o 986902234. 986902234. Charles Moraes, para a TV Tambaú. Nossa, deixa eu chamar o próximo material, tá? Eu queria alertar você aqui, porque é uma mãe brigando para o filho não perder a visão. Quantas mães estão me vendo aqui agora que dizem, se seu filho perdesse a visão agora? O Caio é autista, ou seja, é uma catarata congênita. E ainda o Caio é autista, ou seja, para fazer a cirurgia, tem que ter um processo de anestesia geral. Ou seja, daí eleva-se o valor da cirurgia. O Caio tem 13 anos. Imagina se você, o telefone da mãezinha, está aqui, da mãezinha do Caio, tá? Renata, né, Júlio? Está aqui, ó. Imagina se você tivesse seu filho pronto para perder a visão, você não tirava seu olho e colocava no lugar. Não colocava, mas isso ela não pode fazer. Ela pode fazer a cirurgia, que é cara. Ela não pode pagar, tá? E eu queria me prender nesse caso, eu vou acompanhar esse caso aí. Se algum médico, se algum instituto de óleo, se algum, seja lá quem for, alguma empresa, tá? Quiser, eu troco em comercial, eu troco em mechã. O que eu puder fazer, eu faço, tá? Eu faço 10 anos de mechã de contrato, eu assino em cartório, tá? Agora a gente não pode perder, deixar essa criança perder a visão. Você está entendendo, né? Nós não podemos se omitir, deixar uma criança perder a visão por falta de uma cirurgia. Mesmo que a cirurgia faltasse só, imagina, você é pai. Ô, Júlio, tu me quebra com essa imagem, meu filho. Meu filho está olhando para mim ali, Júlio. O Júlio está olhando para mim ali, Júlio, olha. Eu vejo o Júlio aqui. Né, Júlio? O Júlio está aqui comigo hoje no instituto porque estava meio enjoado. Eu disse, não, vamos para o trabalho. Vamos deixar ele no colégio. A gente se preocupa, né? Está ali olhando para mim ali. Imagina se fosse meu João, seu João. Para perder a visão porque falta de uma cirurgia. Vai dar certo, viu, mãezinha? Vai dar certo. Viu, Caio? O Caio tem um olhar profundo, né? Deixa eu só olhar do Caio. Tira a minha cara aí, tira. Deixa eu só olhar do Caio. Pronto. É você e o Caio agora. O telefone da mãe do Caio é esse. 9 8-690-2234 8-690-2234 8-690-2234 9-8-690-2234 Tira uma foto da tela, bota no grupo da família. Faz um grupo aí só para o Caio aí. Bota no grupo da sua família. Vamos fazer parte disso aqui, tá? Caio. A gente vai estar junto, viu? Vai caçar aí. O que é que a gente pode fazer? Bota para mim aqui, Júlio. Obrigado, viu? Tem horas que a gente precisa de assuntos como esse para a gente colocar o pé no chão de volta, né? Sobre esse caso aí, tem muita gente também precisando de apoio para conseguir apoio para esse tipo de procedimento ou outro procedimento específico, né? Às vezes uma medicação que seja especial. O caminho para muitas pessoas que muita gente não sabe também é procurar a Defensoria Pública. A gente vai trazer esse serviço agora que a gente foi buscar os direitos, né? De quem pode buscar. Eu não tenho. Para quem é que eu posso recorrer? Eu não posso buscar um advogado. Tem a Defensoria Pública. Deixa eu trazer a Nigomes. Doutora, Remédios é quem vai nos explicar como funciona esse serviço. E primeiro eu gostaria de pedir a atenção de vocês para que as pessoas possam compreender que é preciso primeiro procurar o serviço de saúde, buscar o atendimento médico e se esse atendimento não for feito da forma como está indicada aí é quando a Defensoria pode entrar e atuar, né doutora? As pessoas quando procuram o serviço de saúde elas procuram... tem pressa. No caso que você me procura é uma cirurgia. Então qual é o primeiro passo? Se você precisa de uma cirurgia a porta de entrada é o SUS já que você procura o serviço de saúde público. Então você vai com esse seu laudo médico você vai procurar o serviço de saúde do Estado ou do Município e vai dar a entrada. E o Estado, a Secretaria do Estado a Secretaria do Município vai lhe responder vai dizer se esse serviço é disponível e se esse serviço, se atende a esse serviço. Com essa resposta, se ela for negativa se o Estado ou o Município não está disponível a realizar este serviço, então ela vem à Defensoria Pública. No caso, muitos casos acontece o seguinte as pessoas têm a necessidade de um serviço de saúde e muitas vezes o próprio serviço, a própria gestão demora a responder ou demora a realizar este serviço. Conforme o laudo médico que diz da necessidade, da urgência do serviço e essa necessidade, ela já está se extinguindo ela já está se cumprindo e há uma consequência grave para a saúde da pessoa em não realizar aquele serviço, aquela cirurgia no caso então a gente entra com o pedido judicial e é claro, a Justiça, ela é sensível e ela concede o direito da pessoa a realizar. Para a gente poder finalizar, quando a Defensoria atua quando a Justiça entra na situação e o Estado ou o Município não cumpre aquela determinação existe uma consequência? Existe. Primeiro que a Justiça dá um prazo para ele cumprir se ele não cumpre, o juiz pode determinar multa diária para o não cumprimento e ainda bloquear o valor da conta da fazenda e aí se ele não realiza esse dinheiro bloqueado da conta da fazenda é que vai realizar o procedimento no hospital particular. Agradecer a Anny Gomes, a defensora pública que falou com a gente aqui, o Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública aqui da Paraíba fica na Avenida do Monsenhor Valfrede Leal 487 Tambiá você pode acessar também o site da defensoria .pb.gov.br e mais informações para ter mais informações o caso do Caio é diferente o caso do Caio já está no processo limite e pode se entrar na Justiça para tentar, mas cada dia que passa eu acredito que é o tempo que passa bota o telefone para mim, Rafinha por favor, o telefone, o pessoal está pedindo aqui o telefone do Caio o telefone do Caio tem que ser imediato meu povo, tem que ser imediato eu sei que a Justiça anda a Justiça tarda, mas não falha mas eu temo que a Justiça que quando ela agir, seja tarde entendeu? 98690-2234 98690-2234 se prende com esse telefone dessa mãezinha aí e amanhã é Sexta-feira aqui, né Júlio? queria por favor, Júlio, a gente voltar a falar desse caso aqui amanhã rapidinho, só para a gente informar como é que anda eu vou tentar agora a tarde acionar se alguém quiser, presta atenção entrar em contato comigo para ajudar o Caio pode falar com a mãezinha que eu vou manter em contato com a mãezinha pode falar com a mãezinha aqui aí eu entro em contato de volta 98690-2234 aí é pressa aí é carreira, é peça vamos aqui comigo, vamos aqui chega cá, chega cá chega cá, vaquerinha chega cá boa gata